Bora acompanhar o processo de recolhimento de fluido refrigerante em uma máquina Eurgy R410 tecnologia on-off Aqui tá até com um pouquinho menos de pressão, né? Não tá com menos fluido, tá com menos pressão Porque o evaporador tá muito sujo, não tá tendo troca de calor lá dentro, por isso esse congelamento aqui, tá? Então aqui ó, procedimento, acompanha a pressão do fluido, fecha então o tubo de lê de líquido, tá? Sendo a tubulação mais fina, que está indo em direção ao evaporador E a gente acompanha então a pressão do fluido Fechou aqui, o fluido começa a descer a pressão A gente inicia o fechamento da válvula de sucção A pressão já está negativa A gente fecha totalmente, tá vendo como que é bem rapidinho? Fechou, aí é só pedir para o auxiliar desligar a energia lá dentro Pronto Desligou todo o fluido refrigerante e já está na condensadora A gente fechou, aí é só pedir para o auxiliar desligar a energia lá dentro